Gente, é tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog de madrugada. Olha só como está o nosso mural. Que lindo, maravilhoso. Gente, lembrando que a cada 10 reais de donate, vocês vão poder autografar o nome aqui, ó. Vocês botam lá no pix mesmo a mensagem, o nome que vocês querem e a cor da canetinha. Olha só o tanto que já está aqui, ó. Um monte. Inclusive, esse aqui, ó. Igor, eu te amo. Gente, não é eu que botei Igor, eu te amo porque eu amo um Igor. Não. Não eu. Eu não amo nenhum Igor. Quem mandou foi a namorada dele que mandou colocar. Igor, eu te amo. Aí eu coloquei, né? Porque ela mandou. E é isso, gente. Vamos começar aqui o vlog. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu comprei esse hambúrguer daqui, gente. Olha só que legal. Hambúrguer de costela. Ele foi só 4,27. E eu não quero comer ele assim. Não quero fazer um hambúrguer. Eu quero fazer uma carne moída. Eu quero fazer isso aqui virar carne moída. Para comer com arroz. Então eu estou com vontade. Saudade. Vou fazer. Vamos começar aqui já. Deixa eu ver. Vou ligar. Pera aí aqui. Nutrícia. Um pouco de óleo. Tá. Isso aqui é um hambúrguer, né? É um hambúrguer até onde eu sei que é de carne moída. A gente moe a carne e faz o hambúrguer. Sabe o que eu quero fazer? Cheiro. Cheiro estranho de azule. Eu quero fazer isso aqui virar uma carne moída de novo. Deixa eu ver. Vou apertar aqui. Um garfo. Pegar o garfo assim, ó. Fazer assim. Para ir soltando. Ai, mole. Melhor fazer isso com fogo desligado, né? Pera aí. Calma. Nossa, deu tudo de óleo. É, gente. Melhor fazer assim, ó. Com fogo desligado. Pera aí. Liguei de novo. Vou colocar aqui o tempero. Isso aqui é o tempero de feijão. Que deixa o macarrão incrível, né? Então assim. Dá para deixar também minha carne moída incrível. Coloca assim o tempero. Olha como está ficando. Aí não está bonito, né? Vou botar um pouquinho de água para ele dar uma chupada na sugada e pegar os sabores. Olha que coisa mais linda da nossa carne moída. Era um hambúrguer, mas deu algo melhor. Uma carne moída. Vou botar de gato. Está pronto já. Olha isso. Gente, ficou bonito, hein? Ficou muito bonito. O arroz já está quase servindo. Já está pronto? Gente. Tenho medo de abrir. Olha, já tirou o ar. É, tirou tudo, né? Tirou tudo, eu acho. Deve ter certeza que está sem ar. Não está. Agora já acorda. Vem. Isso aí. Ih. Gente, eu não sei. Vou fazer sempre assim agora. Olha para isso, ó. O arroz. Vou fazer sempre assim agora. Sempre que eu não faço aqui na panela de arroz, dá certo. Fica perfeito. Fica melhor que na panela ali. E é mais rápido, inclusive. Acho que tudo. Nossa, o nosso agente de hoje. Arroz com carne moída. Falei para mim, vocês gostam? Vocês comeriam? Olha o arroz aqui embaixo. Ficou perfeito. Carne moída em cima. Falta só o que? O feijão? É que tem feijão, mas eu estou com preguiça de fazer. Imagina fazer um feijão agora. Nesse vídeo, nesse vlog da madrugada, vamos fazer daqui a pouco um skincare. Vou mostrar para vocês. Tem gente que pergunta. Dário, qual a sua skincare? O que você faz na sua pele para ficar assim? Com essa jovialidade, sendo que você tem quase 40 anos. Gente, eu vou mostrar para vocês os meus segredos. E agora, hora da nossa skincare. Olha só o que eu estou usando. Isso aqui é o novo... Tipo... Não é o novo, né? Está na moda esse Labotrate. É um esfoliante para o corpo e para o rosto. Esse é o meu segredo. Mentira, esse não é o meu segredo do momento, né? Não estou fazendo propaganda de graça aqui. Mas, gente, o meu segredo para a minha jovialidade... É genética. Não, mentira. É esfoliação. Tipo... Olha aqui tudo. Já testaram esse esfoliante? Ele é bem legal. Ele tem um monte de areia. E o melhor... Ele é de maracujá. Ele deixa o cheiro, né? O motivo de eu comprar ele foi porque ele viralizou na internet. E uma das mulheres falou que ela estava lá na depiladora. Ela estava depilando, sabe? Algumas partes aí. Aí a depiladora estava reclamando porque estava com cheiro... De fruta, entende? Estava com cheiro de fruta nas partes dela lá. Aí isso viralizou. Ela falou lá no Twitter. Aí viralizou esse post. Aí foi através desse post que eu comprei esse Labutrat. Esse esfoliante. É assim que eu faço. O ideal fala que é assim. Que tem que primeiro lavar o rosto. Mas, gente... Minha pele já é dura. Para que lavar o rosto? Eu quero sentir estirando os negócios, sabe? Por isso, a minha pele é mista. Aqui no meio, assim, sabe? Ela é bem seca. E na testa também. E do lado ela é oleosa. Então, essa parte daqui, ó. Eu faço com... Não, eu não faço com muita coisa. Mas eu faço com muita frequência. Para tirar as cascas. Porque tem um... Eu tenho um... Cebo... Calma, peraí. Eu estou de margem de cebo-reca, sabe? Aí... Então, aqui fica seco. Aí fica casquinha. Então, na hora de tirar. Eu gosto de tirar e sentir que fica bem liso. Senti que tirou as casquinhas todas. Na testa. Inclusive... Ah, inclusive a minha testa, gente. Está bem boa. Antigamente, tinha um monte de espinha na minha testa. Hoje já não tem mais. Então, assim. O meu segredo, basicamente, é esse. Esfoliação e limpeza. Eu não faço nenhum tipo de tratamento. Eu quero fazer, sabe o quê? Micro agulhamento. Esse é o tratamento que eu quero fazer. Mas ele vai ser caro. Vai ser tipo uns 700 reais. Você estava vendo lá no... Lá na clínica. 700, gente. 700 reais. O micro agulhamento. Vou procurar algum agulhamento mais barato. Aí, porque é muito caro. 700 reais. E... Vou procurar fazer. Porque eu tenho aqui, ó. Tem aqui e aqui. Cicatriz de acne. Que, inclusive... Foi naquela época, lá 2020. Eu estava comendo... Eu não vou falar o que foi. Mas lembra de um vídeo que eu fiz comendo uns nuggets veganos e uma carne vegana? De uma marca aí, que eu não vou falar o nome. Então, depois que eu comei aqueles negócios lá, surgiram um monte de espinha aqui no meu rosto. Aí, essas espinhas ficaram um ano inteiro em 2020. 2020, ano da pandemia, eu fiquei um ano todo com essas espinhas no rosto. E as espinhas, elas não saíam. Ou seja, ficava lá. Reaparecia. Ficava e reaparecia. Resultado. Me deixou um monte de cicatriz de acne aqui, ó. Nessa parte e aqui. Que até hoje eu sofro com isso. É tipo... É muito feio, sabe? A cicatriz de acne. O seu rosto fica todo... Não sei se é estranho e tal. Então, esse é o meu único... Né? O meu único problema que eu tenho que tratar com... Com... Eu acho que meio que é o agulhamento, né? Tentar. Eu vou tentar fazer. Olha, gente. Mas... Esfoliação, limpeza. Nada de cigarro. Nada de álcool. Esses são meus segredos da minha pele. Eu falo assim... Ai, Dara. Você tem quase 40 anos com essa cara. Gente. Segredos, né? Ó. Agora eu tô sentindo aqui a minha pele já ardei. Eu faço esfoliação assim, ó. Esfoliação. Até sentir a pele ardei. Quando a pele tá ardendo, aí eu paro. Tá certo isso? Tá errado, né? Se dói é porque tá bom, né? Tipo... Nem sempre. Então tá, ó. Não, é que nem remédio. Pra mim, quanto mais amargo, melhor. Mais amargo tiver o remédio, mais gostoso. Não, mas... Mais sem... Tipo, parece que faz mais efeito. Bom, é isso. Agora eu vou lavar o rosto. Olha, amigas. É incrível que você se sente na hora. Você se sente na hora a sua pele mais macia. Mas é porque eu dei um monte de esfregada, né? Mas... Ele... Não, inclusive a sua mão. A sua mão fica bem macia. Parece mão de, sabe... Mão de massagista. Fica bem macia a sua mão. Aliás, gente, só de você pegar na minha mão, você já sente que eu nunca atrapalhei com obra, nada pesado. Porque minha mão, gente, é muito macia. Eu queria virar massagista. Eu tenho a mera de virar massagista e me apaixonar pelos clientes. Tipo... Gente, eu me apaixono muito fácil. Se você olhar pra mim assim... Por mais de cinco segundos, acabou. Me apaixonou. Eu sou obsessivo, hein? Eu, quando sou apaixonada, gente, eu sou obsessivo pela pessoa. Eu viro um espírito obsessor. Então, né, mulher? Melhor não ser... Não. Não vou ser massagista, não. Melhor assim. Ó. Viram, ó, que tudo? Aqui, ó. Essas cicatrizes de acne só com microagulhamento, eu acho, né? Falaram também do tal de laser CO2. Laser CO2. Mas eu acho que... Ai, não tem dinheiro pra isso, não. É muito caro. Tipo, qualquer coisa que você vai fazer é 700 reais, 800 reais, mil reais. E ele, gente, ó, é pra rosto e corpo. Eu vou usar no corpo. Vou usar em algumas partes. Aí depois eu falo pra vocês. Ele foi bem barato. Foi 15 reais, né? Barato. Inclusive, eu mostrei aqui pra vocês, né? O link lá da Shopee pra vocês comprarem. Mas na loja é mais barato ainda. Eu comprei por 15 reais na loja. Na Shopee é 17, 18. Hoje é sábado, ó. Tá rolando ali, ó. Aqui dá pra ver, ó. Tá rolando um negócio ali no bar. Vou botar aqui a câmera pra você ver. Tá vendo ali, ó. Um barzinho. É doido pra... Gente, uma coisa que foi o povo falar pra mim, né? Dário, depois que você tá morando sozinho. Você ficar saindo... Não, eu não saio, gente. Eu não saio. Apesar de eu ter toda a liberdade do mundo agora, eu não tenho vontade de sair. Eu não sinto. Eu tenho... Eu não sinto vontade. Não. Não. O que mudou depois que eu vim morar sozinho não é a questão de sair. É a questão da liberdade, sabe? Agora eu posso sair e voltar a hora que eu quiser. Mas também é a liberdade de trabalho. A liberdade de trabalho. Agora eu tenho espaço pra trabalhar. Eu tenho... Eu posso fazer vídeo qualquer hora. E também, né? É... Agora eu tô mais espontâneo. É, gente. É muita coisa. Porque se eu falar pra vocês, eu vou expor muito minha vida pessoal. Mas... Aquilo, entende? Agora eu posso sair. Me divertir. Se eu quiser... Por exemplo, eu posso sair agora. Eu posso sair agora. E voltar daqui três dias. Isso é muito doido. Mas, gente, eu vou agora terminar esse vlog. Porque olha só como tá aqui a minha roupa, gente. Tá uma bagunça. Eu tenho que lavar roupa agora. Enquanto estão aí dormindo, eu tô aqui lavando roupa. É isso. Beijo. Até daqui a pouco no próximo vídeo. Tô com vocês de novo. Tchau.